Dia de ler todo dia, bombeiro leu embaixo d'água, policiais rodoviários promoveram blitz pela leitura nos pedágios da rodovia Castelo Branco, operários leram na hora do almoço, alunos e professores leram na sala de aula, passageiros leram dentro dos ônibus e trens. Tivemos leitura ininterrupta da Bíblia durante 12 horas e lemos também de forma ininterrupta, por 11 horas, dois volumes de Don Quixote. Músicos da cidade e um convidado voluntário muito especial musicaram textos de improviso e diversas autoridades gravaram textos literários que estão sendo transformados em audiobooks. Montamos uma exposição Ler para Ver, onde a leitura descritiva na tela antecedia a visão da própria pintura, tudo filmado e fotografado pelo celular. Montamos um WhatsApp dedicado ao dia de ler todo dia e por esse meio recebemos centenas de imagens da mobilização em escolas, empresas, escritórios, consultórios, entre outros. Ao final da maratona podemos computar e temos como comprovar a participação de 93.120 pessoas entre crianças, jovens e adultos. A cidade de Barueri, São Paulo, localizada na região oeste da Grande São Paulo, tem estimados 270 mil habitantes, 242 mil pelo Censo 2010. A leitura, foco da mobilização, não se prendeu apenas aos livros. Estimulamos a leitura de jornais, revistas, gibis, manuais, receitas e livros também, é claro, como os clássicos, os indicados pela FUVEST, entre outros. O importante era ler. Seremos uma nação realmente desenvolvida e grande, o dia que aprendermos a gostar de ler e entendermos o que estamos lendo. Queremos muito que você e sua cidade participem de forma intensa do dia de ler, todo dia. Edição Mundial, dia 20 de setembro. Edição Mundial, dia 20 de setembro.